Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Vem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, nos jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito Não saber como fazer Ou coisa outra Não saber como fazer Obrigado.